...que nem sempre tá certo, né? Às vezes a gente não... ...tá no rumo diferente... ...o que a gente precisa muito da imprensa é a opinião minha, é a opinião pessoal agora, né? Valorizar a família, respeitar as crianças, tá certo? É porque uma família sadia que tira o Brasil realmente da situação que a gente se encontra, não divulgue maus costumos, não vão nessa de liberar drogas, vai ficar pior no Brasil, é por aí, tá vendo? Presidente, 27 anos no parlamento, o senhor acredita que a fala do filho do senhor abre margem pra algum tipo de cassação? Olha, eu já falei coisa, olha só, o artigo 53 da Constituição diz vamos respeitar a Constituição, né? Os senadores e deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, quaisquer, que é um pronome, de suas palavras, opiniões e votos. Agora, não existe aí sempre, na Constituição anterior existia, não existe. O senhor acha que ele pode sofrer punição no Conselho de Ética? Porque é punição, se for uma perseguição política, eu não acredito que isso aconteça, que é uma brecha pra você punir qualquer parlamentar, possui opinião. O parlamentar tem essa imunidade, tem esse PT, tem que entender o que vem entender. E, por fim, não. O que vem lá na frente, se a população achar que ele não tá sendo, não foi bem, não vote mais nele. Agora, ele falou, fez uma comparação hipotética, se o que tá acontecendo no Chile viesse para o Brasil. No lugar dele, eu diria, nós deveríamos mudar a lei que trata do terrorismo, né? Tem na cama, tá na cama, tá. Esses agentes, incendiar metrô, ônibus, prédio, tem que ser enquadrado como se tivesse um ônibus. O senhor acha que tem risco de o Brasil ter manifestações como as do Chile? Você tem que sempre estar se preparando. Você é um chefe executivo, eu não posso estar em berço esplêndido e ser surpreendido por qualquer coisa. As manifestações são bem-vindas, mas não o padrão do Chile. Aí eu fico na picada. Inclusive, lá, mais uma dezena de estações de metrô foram incendiadas quase simultaneamente. É uma ação orquestrada. E, outra, se fosse um só, pode fazer isso com o patrimônio do mundo. Vai protestar na rua, fazer o que não é entender, mas sem prejudicar o terceiro e sem prejudicar o patrimônio público ou privado. E tem que sempre que o Congresso que vai fazer, pretendo, está pré-agendado, que está faltando a data certa, talvez ter essa feira, não sei. E a ideia é uma demonstração, exemplo da presidência e estamos juntos, parlamentares e o que tem. Talvez o chefe do judiciário também não disse para estar lá ou o Rodrigo Maio, o Davi Alcunundro, que não disse para estar lá. Mostrar que os três poderes têm que estar em harmonia para a gente atingir seus objetivos. Quais reformas? Quais reformas, presidente? O que for menos difícil, tem que ir na frente. Qualquer dessas duas outras reformas também vem. Qual que o senhor acha que é menos difícil? Só, senhor. Tá entrando, repórter. Eu coloquei também na visão minha aqui.